Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e agora trago aquele cara ali ó, Aleptecos aparecendo pra vocês. É, muito bem, eu espero que vocês estejam gostando de me ver, pediram tanto, aqui Ale Pequeno, sim Ariel, vamos falar sobre um negócio muito interessante, muito perverso que está acontecendo em Mortal Kombat 11. Perversidade é a palavra certa, mas antes vocês que estão aí, se inscrevam no canal, abrigem a notificação, deixem esse joinha, façam parte da nossa família através do botão Seja Membro, como é que você pode fazer parte da família? É, ajudando o nosso canal com valor mensal fixo, bem tranquilo aí, e também você pode virar apoiador no Face, onde a gente faz lives todos os dias, hoje também teremos lives. Sim, nós também estaremos na BGS 2019, se vocês querem jogar os melhores jogos da atualidade, inclusive Mortal Kombat, vocês precisam estar lá. É, Aleptecos, Ale Pequeno, mais uma vez galera, está passando aqui ao fundo um vídeo da Combat League, que é aquele vídeo que não deixa a gente perder aí. O vídeo padrão, que a gente consegue trabalhar de boa, isso aí. Exatamente. Então, o que está rolando, né? A gente sabe que o modo online do Mortal Kombat está sofrendo com bastante problemas. Primeiro a gente já falou de como ele chegou ruchado nessa segunda Combat League, a gente já fez um vídeo falando dos puxadores de cabo, toda hora no Twitter a gente fala dos Hanzo Hazachas que aparecem por aí, mas agora é um negócio que ficou um pouco mais sério, né, Ale? Sim, segundo a NetherRealm Studios, está tendo um problema sério com o DDoS, né, o ataque que sobrecarrega os servidores e isso está dando uma dor de cabeça sem tamanho para os caras. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o tweet da NetherRealm. Eles colocaram assim, ó, vou até traduzir para vocês aqui. Nós estamos cientes dos numerosos ataques de DDoS que foram perpetuados por um certo jogador na liga de combate. Pretendemos usar todas as opções disponíveis para resolver a situação. Obrigado pela paciência. Aí uma galera foi respondendo para eles aqui, só que a questão é a seguinte, não é um único jogador. Aqui tem, por exemplo, uma imagem do cara chamado Nick Keen, em que ele mostra um momento onde um tal de Silent Circus 21, ele fala que ele vai bloquear, tipo assim, ele está falando assim, ó, eu estou me sentindo generoso hoje, eu vou deixar você voltar, olha só onde o cara chega, eu vou deixar você voltar a jogar online. Você vai deletar e desinstalar o Mortal Kombat 11 e me pedir desculpas. Se você não fizer, eu posso fritar a tua conexão e tudo mais. Ou seja, o cara começou a fazer um monte de ameaça do cara porque ele estava jogando e provavelmente deve ter ganhado desse cara. Só que daí, como eu estou dizendo, não é somente um. Outras pessoas aparecem nesse próprio tweet da Netherrealm, dizendo que existem outros caras, tem um outro cara com o nome de Dragon Ball, Son Goku, um negócio... Aqui, achei a imagem, ó. I am to Beast é outro que também estão dizendo. Só que o que pode estar rolando? Pode ser a mesma pessoa com diversas contas ali. É, eu ia dizer isso, existe essa chance e aí a Netherrealm tem que se mexer, né, aumentar a segurança, enfim, fazer alguma coisa que isso possa acabar com isso. Mas eu fico pensando, cara, porra, esse cara, o que ele tem na cabeça? Assim, tudo bem, às vezes você faz ataques em protesto ou independente que seja o motivo, mas num jogo de videogame, provavelmente esse cara deve ter tomado um coros subsequentes, né, e aí de repente o cara vem com essas ideias de acabar com a brincadeira dos outros. Eu fico pensando que tipo de pessoa deve ser esse maluco. É verdade, cara. É um negócio que é pequeno, né, mano? E outra, ele põe em risco a conta dele, já que ele tá querendo subir de level, já que essa pode ser a intenção, o cara põe em risco a conta dele e depois ele vai lá e perde a conta. Vai mudar o quê, tá ligado? É, né. Mas é aquela história da toxicidade dos games, o negócio que tá cada vez pior, cada vez mais chato, ainda bem que... É que esse cara levou a toxicidade num nível muito extremo, né, tipo, de acabar mesmo com servidores do jogo porque ele não tá, enfim, contente com alguma coisa ou não tem habilidade suficiente pra enfrentar uma derrota e aí é um problema sério que se todo mundo decidir fazer isso, aí a Netherrealm tá ferrada, cara. Então os caras precisam logo resolver essa treta, impedir que esse tipo de ataque continue, que é difícil, mas... Mas a grande questão é a seguinte, é que o cara faz o ataque direcionado à pessoa, não é diretamente ao servidor da Netherrealm. Então quando acontece esse ataque, ele só ocorre porque quando você tá na tela de seleção de personagens, através de um aplicativo que o cara passa do console pro PC, ele identifica o IP da pessoa e aí ele começa a fazer o ataque de DDoS direcionado a esse IP. Como a gente falou, o Alepidex falou antes, é um ataque que sobrecarrega aquele IP e o IP é externo, é da internet. Então quando o cara sobrecarrega, a pessoa que tá jogando, absolutamente não consegue mais jogar, porque não vai ter internet pra ele jogar. A capa, acaba... É como se ele estivesse fazendo um download com 100% de sinal. É, exatamente, exatamente. E o, assim, a Netherrealm, eles conseguem descobrir quem é esse cara, certo? O cara que fez o ataque. Eles vão conseguir identificar quem é a pessoa com a ajuda da Sony, porque tá acontecendo na PSN, que é a rede mais agitada, né, no Mortal Kombat. Certo, e aí, obviamente, tem que causar danos sérios pra essa pessoa, de repente, até punir como nunca mais essa conta de ser mail, enfim, nunca mais ter uma PSN ativa. Olha, eu acho que tem uma solução, só que dela é bem drástica, mas eu acho que uma pessoa que faz isso merece. Visão. Essa é uma solução também muito boa. Mas na época em que o PlayStation 3, ele era pirateado, e quem era pego pirateando era banido, eles tinham, na primeira vez, banido a conta. Aí o cara podia criar uma nova conta, perdia todos os jogos que ele tinha comprado digitalmente, e todo o avanço que ele tinha em alguns jogos, ele podia criar uma nova conta e continuava jogando. Numa reincidência, ele tinha o PlayStation 3 banido. Então, eu acho que no caso desse ataque do DDoS, que é uma parada muito surreal, é criminoso. É criminoso. É, exatamente. É criminoso. A pessoa que tá fazendo isso, na minha opinião, ela tem que ter o PlayStation 4 banido, pra que nunca mais faça, cara. Até pra gente novo, vai gastar com o PlayStation 4 de novo, tá ligado? Sim, 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 sim. Eu acho totalmente viável que os caras deem uma punição muito severa, porque não faz sentido, cara. Por mais que o cara, por mais que o jogo ainda esteja passando por problemas, enfim, esse tipo de coisa é ataque de criança mimada, com certeza. É inadmissível, cara. E é como a gente tava conversando ontem com o Peter Shinok no evento de Aritana, que nós estávamos nos apresentando lá, inclusive, e a gente falava sobre o quanto o Mortal Kombat tá, neste momento, dando umas pequenas derrapadas naquilo que importa, que é falta de balanceamento, falta de melhorias nesse sentido também relacionado ao servidor, embora eles tenham melhorado essa questão de quem dá a ranzada, né? Quem não sabe a ranzada é o cara que puxou o cabo inicialmente, a gente falou dele, que é o Hans Rasashi. E isso pode fazer com que o jogo caia um pouco em descrença e faça o pessoal não querer jogar a Combat League, por exemplo. Eu mesmo tô na mesma pegada que eu tava na primeira Combat League, embora queira manter meu nível e tudo mais. Sim. E é culpa de quem tá desenvolvendo. Só que a gente sabe que a Netherrealm também tá dando uma segurada, porque eles tiveram aquele problema de tá ruxando o pessoal, trabalhando muitas horas por semana, e eles não querem ter problemas com isso, como foi com a Rockstar, né, cara? Ah, eu acho que todos os jogos, principalmente os jogos on-going, né, os jogos de luta que duram por muito tempo, eles passam por esse tipo de problema, né? Então, é sempre um desafio muito grande você ter que produzir o jogo, você deixar o jogo redondo, equilibrado, enfim, deixar com que os personagens tivessem ali uma coerência na força, no golpe e tal, ao passo que trabalhar também essa parte de internet, de servidores e tudo mais, cuidar dos rage kits, cuidar desse tipo de ataque. Então, assim, é um volume de trabalho muito grande, como você bem falou, e não é fácil, cara, a gente às vezes só pede, só pede, só pede, e aí, né, sabe que não é bem assim, as coisas, eles têm o cronograma, eles têm, né, um fluxo de trabalho que às vezes não dá pra resolver uma coisa do dia pra noite. Então, é ter um pouquinho de paciência também, porque faz parte, a gente já passou por isso muitas vezes. Então, é só ter paciência, que as coisas vão se encaixar de novo. Tanto que o que você falou, que o pessoal só pede, só pede, só pede, no mesmo tweet que a Netherrealm fala que tá melhorando, tá resolvendo esse problema do servidor, do servidor não, do ataque de DDoS, dessa certa pessoa, o quarto tweet diz, e o patch de balanceamento? Tipo, os caras, eles não observam que existem coisas a mais acontecendo, e que o patch de balanceamento é óbvio, ele é importante, mas ele tem esse momento, né? Então, a gente, como influenciador, nós temos que cobrar, mas também a gente tem que mostrar pra vocês que, no nosso ponto de vista, a empresa tá trabalhando, só que, pelo que eu tô entendendo, eles estão um pouco limitados nesse momento, é questão de tempo, tudo vai acontecer. Sim, mas agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam, vocês gostaram de mim na câmera? Vocês gostaram? O que vocês gostariam que acontecesse com o atacante de DDoS? Deixa aí o seu recado, sempre na paz da nossa querida Camila Clemente, a nossa apoiadora. Em plus, pra quem tá vendo esse vídeo e viu até o final, quando eu olho pra esquerda, o Eletrex olha pra direita dele, é como se a gente estivesse se vendo, mas nós não estamos no mesmo lugar, galera, não estamos, ó lá, ó lá. Mas eu tô vendo, na verdade, tô olhando pra uma parede. Um abraço! Eu tô olhando pro Mário. Pro Mário, pelo menos, eu não tenho nenhuma referência, eu tenho só uma mancha na minha parede, que eu devo ter matado um mosquito. Um abraço! Até o próximo vídeo do Confini. Valeu!